Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você assinante que ligou agora, esse programa é uma co-produção da FGF TV, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o exibe de segunda a sexta-feira, de 7 às 8 horas da manhã, e da TVC, canal 5, e a nossa TV Ceará, que o exibe às segundas-feiras, às 19 horas. Participam do programa de hoje os nossos colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Francisco Moreira e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria começar colocando aqui na pauta da discussão um outro assunto que eu não comentei na abertura, que é essa polêmica entre a ministra Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, provável candidata à associação do presidente Lula, e a ex-secretária da Receita Federal, a doutora Lina Vieira. A doutora Lina Vieira, depois que foi exonerada, deu uma entrevista na última semana à Folha de São Paulo, e, dentre outras coisas, disse que a ministra a havia procurado, pedindo que ela encerrasse o mais rapidamente possível as investigações da Receita Federal nas empresas da família Sarney. A ministra Dilma Rousseff convocou uma entrevista coletiva e disse que nunca teve esta reunião com a doutora Lina, portanto, não lhe fez tal pedido, e que cabia à doutora Lina, então, provar a existência dessa reunião. Isso não é novidade na política brasileira, mas eu queria colocar para vocês um outro aspecto dessa questão. Ninguém é obrigado, mesmo que a ordem venha de um superior hierárquico, ninguém é obrigado a fazer aquilo que é errado, pelo menos no seu entendimento, isso é constitucional. Servidores públicos, graduados, as pessoas que exercem as funções mais importantes da República Brasileira, historicamente, aceitam tais ordens, ficam caladas para permanecer nos cargos, mais tarde, por outra razão, são demitidas dessas funções, e aí resolvem falar e criam todo um problema. Eu queria colocar isso para a interpretação de vocês. O que é isso? Porque se eu não sou obrigado a cumprir uma ordem hierárquica superior para fazer algo errado, cabe a mim, e sou tão ético assim como quero mostrar depois que deixo o cargo, cabe a mim naquele instante, não cumprir da ordem, chamar a imprensa e aí sim, fazer essa denúncia com todas as letras, porque a Constituição me assegura isso. E aí já pedi para sair, se quero efetivamente prestar um serviço à República, e se quero ser ético. Agora, eu cago, continuo na função, um ano, dois anos, depois, por uma outra razão, sou demitido, aí resolvo falar aquilo que lá atrás é o Bicalem. Professor Rui, que ética é essa? Isso é da dinâmica da política brasileira, e geralmente tem uma secretária ou uma ex-esposa. O Pita teve a ex-mulher, o Marco Valeri teve uma secretária, essas coisas aparecem, o Collor teve o motorista. O fato é que nós temos uma dinâmica eleitoral, em que o tempo de exposição na televisão está sendo levado em conta como uma coisa muito importante. E uma aliança com o PMDB amplia o tempo no programa de televisão, no programa eleitoral. Então, a política do governo está no dilema. Se apoia os PMDBistas envolvidos em escândalos e denúncias, para manter esse tempo na televisão, manter a aliança, manter esse tempo na televisão, além de manter a governabilidade no presidencialismo de coalizão. E, por outro lado, tendo essas vantagens ao apoiar as pessoas envolvidas em escândalos, na fulanização da política brasileira. Por outro lado, no sudeste e sul, parece-me que no nordeste e norte. As pesquisas dizem que esses escândalos não têm repercussão no grande eleitorado, têm uma repercussão limitada a determinadas camadas sociais, que não representam uma votação expressiva. mas há o que estão chamando de sudestização do voto. Porque aí, no sudeste e sul, esses escândalos teriam uma repercussão eleitoral. E aí, os senadores da base governista, apoiando os escândalos, se arriscam na renovação de mandatos, agora, no ano que vem. Sim, mas isso tem a ver com o silêncio anterior da secretária da Receita Federal. Tem a ver com a força geônica toda do denuncismo e da defesa dos denunciados. E aí, a ministra vai na onda, vai no roldão nessa coisa. A ex-secretária teria sido demitida por isso mesmo, não por outro motivo, pelo menos é o que ela alega. E essas coisas existem na política, as pessoas toleram essas pressões para manter os cargos e depois pousam de éticas, fazendo as denúncias. Isso é corriqueiro na nossa política. Moreira, qual é a sua percepção como cientista político? Qual é o móvel de posições como esta? E eu estou falando desse caso agora da ex-secretária da Receita Federal, não que eu queira dizer que ela tenha que esconder, não é isso que eu estou querendo. Discutir essa questão na perspectiva da ética da função pública, que é o que está me surpreendendo, porque desceu-se agora ao tricô. As duas estão tricotando, como nós conhecemos. A ex-secretária descreveu o vestido da ministra, o cafezinho, onde foi. A ministra, por sua vez, disse que não existiu, quer dizer, isso é tricô, como nós chamamos aqui no Nordeste, para duas pessoas. Uma ministra de Estado, uma ex-secretária-geral da Receita Federal, portanto, duas funções extremamente importantes para a vida política e econômica do país. Descer a esse nível? Qual é a tua percepção? Olha, é produto mesmo de uma prática política existente no Brasil de há muito, em que quando você tem o cargo político, quando você detém o cargo político, o poder, você cala diante das incongruências, dos pedidos irregulares, das improbidades e denuncia quando está fora. Quer dizer, quase todos os problemas recentes do país passaram por problemas dessa natureza, em que alguém insatisfeito com a posição, que foi levada à posição porque foi pegue com a mão na botija ou porque... A mão na botija não é bom, é bem nossa. E, de uma hora para outra, vira a estrela da festa, porque vai agora se utilizar de não estar mais no cargo, enquanto teve no cargo calor, consentiu... É o moralismo versus moralidade. Perfeitamente. Então, isso é o que está ocorrendo. Quer dizer, a vida política brasileira, de algum tempo, é uma prática... Mas vem sofrendo muito com esse tipo de denuncismo, de... Então, é uma corrente, hoje, dominante dentro da vida política nacional, essa onda em que você vai buscar o demitido, vai buscar a mulher do fulano, o insatisfeito dentro da relação de poder, para poder tirar proveito dessa relação. Ou seja, não há nenhum móvel, não há nenhuma motivação que efetivamente represente aquilo que seriam os interesses coletivos. Não, da questão da responsabilidade pública. E, nesse jogo, há uma alternância de papéis. No denuncismo, os denunciados de hoje eram os denunciadores de ontem, os denunciadores de hoje eram os denunciados de ontem, e há uma rotatividade aí na sensação. O Roberto, eu quero colocar para você esse mesmo assunto, para não deixar de conhecer o seu pensamento, mas já numa outra perspectiva. Eu estava aqui, enquanto o Moreira e o Rui falavam, eu estava aqui me lembrando de uma frase sua. Isso é lampejo de honestidade e ética tardia, e mais uma coisa. E por que a nossa imprensa valoriza tanto essa futrica, esse tricô? Porque a exposição que os grandes telejornais, das grandes redes, e os espaços que estão sendo dados para esse tricô da descrição da roupa, do cafezinho, do motorista, onde foi, o trajeto, a hora, a secretária que veio na minha sala, é impressionante, com tanta coisa importante que é ocorrendo, certamente, na sociedade brasileira. Arnaldo, a nossa grande mídia gosta desse tipo de coisa. E quando está cheia de coluna social, ela passa a ter uma coluna social nas manchetes também. A simples mão-vinda do chamado fenômeno do futebol Ronaldo, para a inauguração do Cuca, da Barra do Ceará, já é quase manchete no jornal de hoje. E quando está cheia de coluna social nas manchetes também, ela passa a ter uma coluna social nas manchetes também, ela passa a ter uma coluna social nas manchetes também, ela passa a ter uma coluna social nas manchetes também, ela passa a ter uma coluna social nas manchetes também, ela passa a ter uma coluna social nas manchetes também, Obrigado.